Veja bem e seja bem bonito Veja como é bom enxergar melhor Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz Avenida Cis Brasil 382 Agentes da Polícia Civil de Tapes e Camacu apreenderam na tarde desta terça-feira, 25 de julho Uma arma de fogo calibre 12, além de três cartuchos na rua São Borja, em Camacuã A arma foi utilizada na tentativa de homicídio realizada nesta madrugada no bairro Getúlio Vargas, em Camacuã Onde quatro criminosos, identificados pelas iniciais GCQ de 18 anos, CDFS de 15 anos, AFS de 18 anos e ERS de 25 anos Residentes de Porto Alegre, Viamão e Barra do Ribeiro, foram à cidade no intuito de matar um traficante Mas acabaram atingindo uma mulher com um tiro no rosto Os indivíduos foram presos pela Brigada Militar de Tapes e Barra do Ribeiro na BR-116, próximo ao restaurante Morale Junto com os indivíduos, foram apreendidos dois celulares e um veículo Siena Vermelho, com placas IRW 3811, roubado em Porto Alegre Após a realização dos procedimentos legais na Delegacia de Polícia de Tapes, os indivíduos foram encaminhados ao presídio de Camacuã Música Música